Oiê pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo respondendo perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram Eu postei um box de perguntas, coisas pra vocês perguntarem sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos Algo que vocês tenham curiosidade E aí eu falei pra vocês que eu ia responder em vídeo Então aqui está esse vídeo e eu recebi muitas, muitas, muitas perguntas que eu vou responder agora Meu celular tá aqui carregando, né? Porque ele vive na tomada Enfim, então vamos lá A primeira pergunta que eu recebi foi da Fernandes Caroline, minha amiga Um beijo, amiga E ela me perguntou o seguinte Qual é a comida e snack que tem aí, que no Brasil não tem e você ama? Bom, comida aqui nos Estados Unidos, gente, é muito ruim, assim, pra ser bem sincera Eu não gosto da comida daqui Se eu te falar, ai, um prato típico americano Não tem, entendeu? O prato típico deles eu acho que é McDonald's Enfim, mas tem algumas coisas Tem uma coisa que eu aprendi a comer aqui, que hoje eu amo E tem uma coisa que eu acho que eu vou sentir muita falta no Brasil Então, por exemplo, aqui eles têm um cereal chamado Cinnamon Toast Crunch Que eu amo, eu posso comer ele todos os dias de manhã E aqui o... como é que fala? O leite de amêndoas é acessível, né? Então eu como todos os dias de manhã Cinnamon Toast Crunch Eu acho que eu vou sentir muita, muita, muita saudade E uma coisa que eu aprendi a comer aqui nos Estados Unidos É abacate, só que versão salgada Então eu que nem, eu sou alucinada, entorrada com abacate Eu como abacate agora com comida, esse tipo de coisa Coisa que no Brasil eu achava nojento, sabe? Eu amo guacamole, eu acho que hoje Se eu for num churrasco no Brasil com os meus amigos Eu vou levar o quê? É... chips, né? E guacamole, certeza Esse vai ser o meu snack, assim, sucesso Que eu vou aderir pra minha vida Vai ser abacate salgado Enfim, acho que é isso Segunda pergunta A Try em Korean Ela é super fofinha Fez uma pergunta Você fez muitas amigas? Onde encontrou amigas au pairs? Bom, sim, eu fiz muitas amigas A maioria das minhas amigas são do meu grupo de embarque pela Cultural Care Então, o nosso grupo, ele é muito, muito unido A gente conversa praticamente todos os dias pelo WhatsApp A gente tem um grupo bem ativo mesmo Eu considero elas as minhas melhores amigas aqui nos Estados Unidos Quando eu cheguei aqui, eu fiz amizade com a mexicana A Sipa Saudade Sipa Eu sei que ela não vai ver esse vídeo, mas Saudade Sipa A gente foi muito amiga até ela ir embora Ela já tava aqui Quando eu cheguei, ela já tava há um ano e seis meses por aí E a gente foi muito, muito amiga E depois ela foi embora E eu acabei fazendo outras amizades Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre como fazer amizades Durante seu intercâmbio E eu vou deixar ele aqui em cima, caso você queira ver A Miss Migrone mandou uma pergunta também Qual o maior susto que já passou? Gente, assim, de susto, susto, susto Eu não lembro agora, pra ser bem sincera Um susto Eu não sei Amiga, me desculpe Mas eu não lembro agora um susto Porque eu peguei as perguntas, gente Tô respondendo aqui agora, na hora, tá? Não, tá no improviso Tá A Vanessa.ldn mandou Como a sua família lida com a distância? Vocês se falam com frequência? Bom, pra quem não sabe Eu não sou tão próxima, assim, da minha família no Brasil A maioria da minha família mora tudo em outro estado Eles moram no Ceará e eu moro em São Paulo Então a gente meio que já lida, assim, com a distância Então todos os meus primos, praticamente, moram no Ceará, sabe? Eu nunca tive um contato muito próximo com a família Tipo, de ter primo, sabe? De conviver muito perto Eu tenho alguns primos que moram em São Paulo, sim Que eu convivi por um tempo Mas a gente cresce e... Meio que eu vejo eles uma vez no ano Tipo, isso E a minha mãe, eu converso com ela Mas converso por WhatsApp Pergunto se ela tá bem E eu converso com ela semanalmente A Laís Teófilo mandou Sites online que você indica comprar Sou Alperno, New Mexico Ela mandou NM, eu acho que é New Mexico Bom, eu compro muitas coisas na Amazon Compro... Tem o Amazon Prime Assino o Amazon Prime com uma amiga Então, a maior parte das minhas coisas eu compro na Amazon Eu adoro o Shen O Shen é um site de roupas da China Que vende aqui nos Estados Unidos também Então, eu amo, amo, amo o Shen Porque tem umas roupas, tipo, muito baratas O biquíni Tipo, muita, muita coisa Então, eu tenho bastante coisa de lá E o Wish também Eu comprei algumas coisas no Wish Mas a maioria das coisas eu compro na Amazon e no Shen A Maria Ricci Já passou perrengue com o carro de Rush Family? Amada, só que eu passei Eu bati o carro No primeiro dia da minha extensão Deu tudo certo Se você quiser saber mais dessa história Eu vou deixar o link aqui em cima Foi bem complicado Assim, eu bati o carro Mas eles viram que parte foi minha culpa E parte foi culpa deles também, sabe? E eles não me cobraram nada Então, foi tranquilo Em Boava Cami Acho que é isso Em Boava Cami Quais são os estados e cidades mais quentes dos Estados Unidos? Não quero ir pro frio, não Olha, eu acredito que seja sul da Califórnia Norte da Califórnia frio Então, sul da Califórnia New Mexico Arizona O que mais? Texas New Orleans São os estados quentes aqui dos Estados Unidos E assim, se eu fosse você Não se privaria de ir pro frio Até mesmo porque as casas tem calefação É um frio totalmente diferente do Brasil Então, por exemplo, se você for, sei lá, pra New Jersey Que nem eu morei lá em New Jersey As casas todas tem aquecedor Sabe? Dentro das casas Você vai em loja Tem aquecedor Tudo tem aquecedor Então, não é um perrengue, sabe? Eu achei bem tranquilo Eu detestava frio no Brasil E aqui eu amo Porque tem tudo com a elevação, gente Nos lugares Então, é muito tranquilo Então, não se preve de morar num lugar Por conta do frio Kelly's.a2004 Você tem amigos americanos aí? Bom Amigos Amigos Que eu converso todos os dias E sabe? Não Eu tenho colegas Que às vezes eu encontro na balada E são conhecidos Sabe? Mas amigos Não A Ketla FM Qual a maior dificuldade que você já passou aí? Eu acho que eu estou passando no momento Que é estar morando fora do meu país Numa pandemia Está bem complicado Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade no momento Mas também passei por uma dificuldade numa viagem Que foi pra Filadélfia Onde eu tive um problema Fiquei sem um lugar pra dormir E aí Graças às minhas amigas No meu grupo de bar Que eu encontrei Um lugar pra dormir Numa casa de uma au pair Sabe? Mas foi bem complicado Passei um perrengão Cara Foi bem foda A Elaine S. Anjos Alguma coisa que achou que era de tal maneira Mas quando chegou aí É totalmente diferente? Boa pergunta Olha Eu acho que deve ter algumas coisas sim Mas eu não estou lembrando nesse momento Olha Está bem difícil Alguma coisa que achou que era de tal maneira Mas quando chegou aí É totalmente diferente Acho que uma coisa que eu posso pensar aqui agora Sei lá É almoço Que é muito, muito diferente Aqueles que eles comem sanduíche Quanto que no Brasil a gente come arroz e feijão pra tudo E eu acho que é isso, cara Deve ter mais alguma coisa Mas eu não lembro No momento A Gabi Marfs Você corta o seu próprio cabelo aí? Sim Eu corto em casa Normalmente O que que eu fiz? Eu comprei uma tesoura na Amazon Vi um tutorial no YouTube E coloco as minhas amigas pra cortar o cabelo por mim É basicamente isso que eu faço Porque, né Aqui Um corte de cabelo Gira em torno de Entre 15 e 30 dólares 15 dólares é se você achar uma promoção no Groupon, sabe? Então eu preferi investir na tesoura Que eu comprei na Amazon Que foi 14 dólares por aí E minhas amigas cortam Eu já cortei inúmeras vezes E como vocês podem ver Fica bom, né? Thay Carolina Quando você estava escolhendo as suas famílias Você pedia pra ver onde seria o seu quarto? Normalmente eu pedia pra AuPair Porque eu pedi o contato da AuPair E eu pedia pra elas me mostrarem o quarto sim Erro Underline 001 Você sempre quis voltar Ou antes do corona Queria tentar ficar aí? Não Sempre quis voltar no Brasil Meu objetivo sempre foi passar um ano na East Coast Onde eu morei do jeito que foi, etc e tal E meu segundo ano aqui na Califórnia E depois voltar pro Brasil Nunca quis ficar aqui nos Estados Unidos A Lari Rosendo Sente falta da primeira Roche Family? Sinto sim Sinto bastante falta Sinto saudade das crianças principalmente A Jessica Becker Tem que limpar a casa? Tipo, faxinar mesmo? Não A obrigação da AuPair é cuidar de tudo que for relacionado às crianças Normalmente aqui as Roche Families Eles têm faxineira que vem limpar uma semana Depende da Roche Family Limpa uma vez na semana Ou uma vez a cada 15 dias A Nisse is Dreaming Como você faz depilação, sobrancelha, unha, essas coisas? Eu que faço, né? Amada, primeiro que unha Unha você esquece Porque unha nesse país você deu pinta Essa será a sua unha de AuPair Você vai cortar e lixar Depilação eu faço Sobrancelha eu faço Isso eram coisas que eu mesma já fazia no Brasil Eu já fazia minha unha Eu aprendi a fazer a minha sobrancelha Depilação, esse tipo de coisa Eu faço tudo por conta Não pago Nem no Brasil eu pagava aqui Então com esse salário Jamais A Ariana Souza Em algum momento você pensou Acho que eu não deveria ter vindo pra esse lugar? Não Em nenhum momento pensei isso A Nasclare.l O que a Mari de hoje falaria para a Mari de antes Sobre tudo que ela viveu até hoje? Reflexão Acho que eu falaria que ela iria aproveitar muito intercâmbio E que ela aproveitasse ainda mais cada instante, cada amizade, cada momento, cada estação do ano Sabe? Eu tive um ano de au pair muito bom lá em New Jersey E agora aqui na Califórnia também está sendo muito bom apesar do coronavírus E uma coisa que eu falaria para ela é que você vai ter uma semana off em julho no seu segundo ano de au pair Vai provar aí Porque vai ter uma pandemia Ai meu Deus Emanuela Star perguntou Você acha que a pessoa vai engordar ou emagrecer depois de virar au pair nos Estados Unidos? Você vai engordar, amada E com fé no pai você vai emagrecer Porque aqui nesse país parece que até a água engorda Deborah Guedes, 17 Must go lugar para comer Olha, tem um lugar de milkshake em Nova York Que eu não estou lembrando o nome agora Mas eu vou deixar aqui na tela Que você tem que ir E eu estou dando essa dica de Nova York Porque Nova York é um lugar que todas as meninas vão, né? Então você tem que ir nesse lugar de milkshake E é o melhor milkshake que você vai ter tomado na sua vida Você nem precisa comprar hambúrguer nem nada Porque o milkshake será a refeição Então eu aconselho você a ir nesse lugar Que eu não lembro o nome agora E eu não saía de lá quando eu ia para Nova York Então vai nesse lugar que você vai amar muito Oliveira, 13 Ficou com algum americano? Fiquei sim E Ariadne, Wetzel Quantas horas com crianças você tinha quando fez o seu app? Eu acho que eu tinha em torno aí de 310 horas com crianças Acho que é isso Então é isso, gente Acabaram aqui as perguntas que eu selecionei Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tiver mais alguma pergunta Deixa aqui embaixo Que eu vou tentar responder pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo enorme Tchau Tchau